Uma mulher desmaiou durante uma briga de trânsito no centro de Poços de Caldas, no sul de Minas. Após levar um mata-leão. O que é isso? A vítima foi surpreendida pelas costas por uma idosa que também estava na confusão. Vamos ver. A confusão aconteceu em uma das ruas mais movimentadas da cidade. O homem de camiseta rosa parte para cima do outro rapaz. Ele tenta acertar um soco no rosto dele e depois puxa o homem pela camiseta. Quem está por perto tenta separar os dois. A mulher que está de vestido e é casada com o homem de camiseta rosa puxa o braço do outro rapaz para tentar acabar com a confusão. É nesse momento que a senhora que acompanhava o homem de camisa branca puxa a moça e aplica o golpe conhecido como o mata-leão. A vítima tenta se livrar da agressora, mas não consegue. Ela desmaia e cai no chão. O rapaz de camiseta verde afasta a agressora da vítima, que fica caída sem nenhuma reação. A mulher de 39 anos, que é estilista, precisou ser socorrida pelo SAMU. Ela teve ferimentos no pescoço e na cabeça. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, toda a confusão teria acontecido por conta de uma briga de trânsito. A estilista teria contado para os policiais que estava com o marido no carro e quando passaram ali pela rua Marechal Deodoro, no centro de Poços de Caldas, o táxi onde a agressora estava, parou em fila dupla e teria causado congestionamento. O marido da estilista, então, chamou a atenção do taxista. O táxi seguiu o carro do casal e quando eles chegaram em um cruzamento, os dois motoristas desceram e começaram a brigar. A vítima se pronunciou nas redes sociais depois da agressão. Ela tranquilizou os amigos e disse que está bem. A estilista faz um apelo, pedindo para que as pessoas tenham mais calma no trânsito. Com relação à agressora, ela pede apenas que a mulher tenha mais paz no coração. Vários conhecidos da vítima se comoveram com a situação. Alguns se revoltaram e pediram justiça. Essa amiga diz que o que aconteceu foi um crime e afirma que a senhora poderia ter tirado a vida da estilista. Segundo a polícia, o caso vai ser investigado. Até o momento, a suspeita da agressão não foi encontrada.